Olá, bom dia! Que bom, que legal, mas que maravilha a partir de agora estar começando aqui pela RIC TV Record mais um programa Carro Bendez. Meu nome é Fábio Rogério e eu vou ficar com você até as 9 horas da manhã com as melhores ofertas em automóveis, caminhões e motocicletas. Estamos começando o programa Carro Bendez de hoje aqui na Marquês de Olinda e Joinville. Afinal de contas, eu estou na Ronda Gabivel. Tem Ronda Gabivel também em Jaraguá do Sul. Como as melhores ofertas para você, tanto na linha zero quilômetro, com preços, promoções, taxas e condições especiais, quanto no setor dos seminovos. E é dos seminovos da Ronda Gabivel que eu trago o primeiro destaque. Olha só esta super oferta que tem para você aqui nos seminovos da Ronda Gabivel. Este Gol Power é o motor 1.6, ele é completo. O ano é 2013 por R$ 31.990, apenas R$ 31.990. Agora, olha só a segunda oferta. Nissan March 1.6, modelo SV. Este é um 2015 por R$ 36.990. Apenas R$ 36.990. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela este WhatsApp e entre em contato agora com a equipe de vendas da Ronda Gabivel. Setor dos seminovos, mais uma super oferta. Peugeot 308. Este é um grife. Motor 1.6 é o THP 2015 por R$ 58.990. Apenas R$ 58.990. Agora, olha só esta outra super oferta. Fica de ponto essente. Este é 1.6, ele é completo com ar, direção, vidros e travas elétricas. O N2015 por R$ 39.990. Apenas R$ 39.990. Agora, para fechar as ofertas dos seminovos da Ronda Gabivel, nós preparamos para você este Ronda Civic, modelo LXS 1.8. Ele é completo com ar, direção, vidros e travas elétricas. O N2009 por R$ 37.990. Apenas R$ 37.990. Então, você quer trocar de carro? Quer fazer um grande negócio? Fica aqui, fica comigo, porque até as 9 horas da manhã tem programa Carro Bem 10 aqui na Record com as melhores ofertas preparadas para você. Carro Bem 10 aqui na Record com as melhores ofertas preparadas para você.